Breno diz que música é de striptease e Kayser faz performance na festa pop 80. Breno, Ana Clara, Paulo e Kayser estão na pista de dança quando o arquiteto identifica uma canção. Essa música é de striptease, de clube das mulheres, diz o brother para Kayser. O ferrinho vai rolar, fala o garçom se referindo ao poste de polidense, então Kayser sobe em um puff e faz uma performance.